Eu sou um vencedor. Eu terei vitórias, porque a força e o poder de Deus estão presentes em minha vida. Eu não temerei nenhuma. Poderão cair mil ao meu lado, dez mil à minha direita, mas eu não serei atingido. Pois aos anjos, Deus dará ordens ao meu respeito para me guardarem e para me protegerem. Eu terei paz, terei prosperidade. A miséria acabou na minha vida, porque o Senhor é o meu pastor e nada me faltará. O Senhor é o meu pastor e nada me faltará.